Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Saty Valentin, neste vídeo iremos falar sobre um, um, talvez plágio. Eu não vou falar que é plágio porque eu não tenho nenhuma informação concreta, mas eu vou dizer apenas a minha opinião. Espero que vocês não dêem rage nem Rogue Company nem Rainbow Six, são jogos maravilhosos e eu amo jogar os dois, apesar de estar mais jogado e focado no Rogue Company. Ontem eu estava no meu Twitter e vi um teaser do Rainbow Six que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Como assim uma pulga atrás da orelha? Gente, quem joga Rogue Company, vê essa imagem aqui, só vai lembrar de uma coisa, The Fixer, que foi um dos últimos personagens a ser lançado do Rogue Company, Acredito que foi em dezembro, o personagem, ele carrega características semelhantes a esse que está sendo anunciado no Rainbow Six, esse Crimson Haste. Pode verificar o óculos, é o que mais chama a atenção, a barba, o personagem tem uma barba aqui ó. Então tipo, o rosto lembra muito uma pessoa que quem joga Rogue Company já está muito familiarizado. Se você não conhece o Rogue Company, eu vou mostrar agora, vou mostrar agora, olha isso. Os óculos, olha os óculos. Gente, é até redondo, não tiveram nem a criatividade de deixar quadrado, retangular, triangular, qualquer coisa. Não quiseram nem mudar para triângulo, nem nada do tipo, deixaram a mesma coisa, só mudaram a cor. Ok, olha isso. Será que até habilidades vão copiar? Será? Gente, ficou muito na cara que isso foi um plágio, até o formato do rosto. O formato do rosto, meio quadrado, com barba. Tirava barba pelo menos, gente. Pelo que a gente pode perceber, o The Fix é um personagem preto, né? A gente pode ver que ele é preto. Já o do Rainbow Six, não, ele parece ser branco. Não tem como dizer ao certo se a cor dele vai ser preto ou branco, porque isso aqui são luzes. Mas, tá muito na cara, gente. Que foi um plágio, um total plágio. Foi um total plágio. Olha isso, cara. Eu não consigo ver isso e não lembrar do The Fixer. Olhando novamente. O rosto, a barba. Aí você fala, foi plágio ou não foi plágio? Fica na sua imaginação e na sua criatividade. A habilidade eu acho que não vai ter no Rainbow Six, porque já tem o Glass. Que quando joga fumaça, consegue verificar os inimigos através da fumaça. Consegue verificar na fumaça os inimigos através do sensor de calor, alguma coisa do tipo. E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o The Fixer no Rogue Company. Então, vamos lá, que agora a gente vai mostrar como é que funciona. E talvez, vai que seja parecido, né? Vai que o Rainbow Six, a Ubisoft, tenha realmente usado como inspiração, né? Se ele for sniper e ele tivesse a habilidade aqui, então... Ficamos com Deus, né? Aí sim vai ser um plágio. Vou esperar qualquer uma das empresas se pronunciarem. E eu trago mais um vídeo falando sobre isso. Vamos lá. A habilidade do The Fixer é... Quando tem alguma fumaça, ele ativa os seus óculos. Ele consegue ver através da fumaça. Seria o famoso Glaze lá do Rainbow Six. Porém, o Glaze, ele só consegue verificar se estiver mirando. Aqui, ele consegue verificar... Só ativando o óculos. Qualquer arma, qualquer coisa, já vai conseguir ver. Entendeu? Então, tipo, vamos ler a habilidade... Aqui está fazendo, ó. Enquanto estiver ativada, você pode ver a emissão de calor dos inimigos durante um período. Então, será que esse novo personagem do Rainbow Six será assim? Ele conseguirá fazer essa mesma habilidade? Porque se for, cara... A Ubisoft fica com Deus, viu? Porque... Isso é aquele famoso assim, ó. Tá aqui meu trabalho. Copia, mas não faz igual. E eles fizeram igual. Entendeu? Então é isso, gente. Deixa aí no comentário o que você acha. Foi cópia ou não foi cópia? Foi inspiração? Ou inspiração? Ou inspiração? Foi o quê? Deixa aí no comentário que eu quero saber o que vocês acham. Compartilha esse vídeo também. Manda para os seus amigos que jogam Rainbow Six, que jogam Rogue Company. E pergunta a eles também o que eles acharam sobre isso, beleza? Obrigado aí por assistir o vídeo até aqui. Um grande beijo, abraço. E fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.